Música Olá galerinha Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo Ultra, Big, Mega Power Foi igual aconteceu nas caras Então o vídeo é Ultra, Big, Mega Power, delicioso Gostoso, em clima de Páscoa Então, eu estava na escola Sim gente, acabei de seguir na escola E Olha o que eu recebi Um ovo Mas antes de você descobrir O que tem dentro desse ovo Lindo, gigante, maravilhoso Já vai deixando o seu like Que eu vou ficar muito feliz Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscreva no meu canal Caso você não seja assistido E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Porque está super legal Então bora lá A lembrancinha de Páscoa da minha escola Foi esse ovo Aí você deve estar me falando Mas Duda, você sabe o que é um ovo? Ou não é? Aí você deve estar me perguntando Duda, mas isso não é um ovo Também não sei se é um ovo Então vamos descobrir o que tem dentro Vamos abrir Mãe Tem tesouro? Bom galerinha Agora eu peguei aqui A querida tesoura Que ela vai me ajudar Ei Mãe Abre Uhul Vamos ver o que tem dentro Ai mãe Olha que máximo Era um negocinho formando o ovinho Olha só Gente Peraí, abaixa aqui esse papel da frente, Duda Só Não Gente, é um negocinho formando o ovinho Olha Vamos 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 pro primeiro brinde Esse coelhinho Olha que bonitinho É uma toalhinha De toalhinha Eu acho que eu vou levar pra escola Por isso que a tia tava pedindo essa toalhinha branca Cadê? Mostra aqui, foca aí Gente, olha que bonitinho Foca no coelhinho, Duda Foca em mim Alguém vai jogar uma foca na minha cara Foca no coelhinho Que fofinho, galerinha de toalhinha É uma coelhinha, mãe Uma coelhinha de toalhinha Eu acho que eu vou levar pra escola Olha, que lindo Uma ótima ideia Pra quem vai fazer aniversário na Páscoa Alguma coisa assim, ó É, na Páscoa Ou aniversário com tema de Páscoa Isso Faz assim, ó Que ideia super criativa Verdade Aqui tem uma coisa Vem um ovo de Páscoa Sim Mãe, não vou te dar nada, tá? Ô, tá, obrigada Tem um batom Você gosta, né? Gosto Você gosta Mas podia ter animação Gosto Ô, mãe Como eu sou uma ótima filha O chocolate é pra mim, tá? O ovo é pra mim O brinde também E mais o que que veio, Duda? Mostra pra mim Como eu sou uma ótima filha Olha o que eu vou te dar Uuuu Ovo de chocolate, gente Pra você Tom, presente de Páscoa Pega aí Uuuu Oi, tiba Galerinha Além do ovo de Páscoa E do Da coelhinha Vem um monte de bombom Olha só, gente Posso abrir, mãe, o ovo Pra mostrar o brinde pra galerinha? Pode O paçoca tá querendo comer Olha onde o paçoca está, galerinha Querendo pegar os bombons Então vamos lá Posso abrir, mãe? Pode Gente, vem com uma pulseira Olha que linda Lojas americanas Todo mundo vai O meu ovo de Páscoa é o da Frozen E vem com uma pulseira Eu vou devolver esse chocolate hoje Vamos abrir Eu amo chocolate Se eu pudesse comprar um monte Mas que que serve da gente ir, sabe? No shopping E comprar um ovo de Páscoa Mas, um Pode Já comprou um monte de ovo de Páscoa Mas eu já acabei com tudo Ai Ai, é uma pulseira linda É da Elsa Uau, que lindo Vamos abrir Pra galerinha O chocolate vai ficar pra mim, tá, mãe? Ó, eu já te dei todos os bombons Eu não vou mais tirar chocolate Linda Linda, maravilhosa Linda, linda, linda Nossa, se todo mundo ganhasse esse aqui eu ia fazer a possível dar amizade com todo mundo Então, vamos abrir o chocolate Gente Esse aqui é o chocolate Posso abrir, mãe? Pra experimentar? Você já está abrindo, né? Peças aqui Olha o chocolate Não tem coisa melhor Quer um pedaço, mãe? Quero Claro que eu quero Nossa Gente, olha o tamanho do chocolate que ela me dá A Duda com um ovo de Páscoa inteiro E olha o tamanho de chocolate que a Duda me dá, galerinha É muita cara de pau dessa criança, não é? Essa sou eu Você também devora toda a minha batatinha Você devora todo o meu sorvete Quando a gente vai comprar no McDonald's Delícia Galerinha, agora eu vou Duda, foca no vídeo Depois você come, né? Ah, mãe Quero um pouquinho? Galerinha, viu o pedacinho que ela dá pra vocês A Duda é muito pão dura Eu tenho mais de 400 Que eu dá Esse ainda se empatando Ah, galerinha E muito obrigado Pelos mais 400 mil inscritos Uhul Hashtag 500 mil Da Dudinha Vamos lá botar essa hashtag Galerinha, vamos chegar aos 500 mil Duda Fecha o vídeo Ninguém quer ficar te vendo comendo ovo de Páscoa Só vai dar mais vontade Aí eu vim Depois eu come A mesma coisa que eu vou ler no outro vídeo Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Ah, também nos esqueçam de me seguir nas redes sociais Fica no início do vídeo E na casa de eu só no vídeo Super beijo para todos vocês Me assistem, tchau Até o próximo Vídeo Até o próximo Vídeo Deixa aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de Páscoa Beijo Ai, linda Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura E para assistir outros vídeos